Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Autospoken Marketing, meu nome é Leandro Guerra. Quando você entra, e eu falo isso por experiência própria e acredito que não seja nem um pouco diferente, quando você entra no mercado de investimentos, seja pensando no longo prazo ou seja para você fazer trading, você se depara com o conceito da diversificação e o ponto é que é importante você diversificar para reduzir o risco daquela carteira, reduzir o risco do seu investimento e é óbvio porque eventualmente se você tem vários papéis, se alguns deles tiverem um desempenho ruim, ele, desempenho ruim, pode ser compensado pelo desempenho bom ou desempenho ótimo de outros papéis. Sem entrar na matemática da coisa, é um raciocínio extremamente lógico. Qual que é o problema que existe nisso? Tem problema? Tem, tem problema. Acontece que as pessoas, elas perdem muito tempo e energia quando o assunto é diversificação. E eu tenho uma frase que eu falo que é, quem diversifica se estrumbica. Antes que vocês venham já me crucificar falando que, ah, não sabe Leandro o que ele está falando, porque diversificar é importante, porque diversificar é saudável, é bom. Então, calma lá, porque não é, as coisas não são assim. Pensa da seguinte forma, tá? Pensa da seguinte forma. Você tem 10 papéis e esse é o ponto. Você vai diversificar com 10 papéis e eu já vi gente com carteira de 20 papéis. Você tem 10 empresas para acompanhar e entender se aquela performance ainda continua satisfatória, se tudo aquilo que você tinha pensado quando aquela empresa foi adicionada no seu portfólio, ainda atende às suas necessidades. São 10 empresas. É muita coisa. Você fica ali o golo da diversificação. E no final você vai ter um baita rendimento reduzido. Salvo você, quando você está, obviamente, num bull market, tudo sobe, né? Aí você fala, ah, está diversificado o negócio, tudo sobe. Mas também, né, que se dane, não é nada importante. Então, o ponto central da crítica que eu faço à diversificação não é o ato de diversificar em si, mas é o tamanho dessa diversificação. Uma pessoa física, como eu, como vocês que estão aqui assistindo esse vídeo no YouTube, aí é que tá, a gente não tem um patrimônio de 10 milhões, 20 milhões, 100 milhões de dólares que os grandes fundos de investimento têm para se preocupar. A gente não tem que passar de 3, 4 papéis no máximo, no máximo. A gente não tem tempo para fazer isso. Você não tem conhecimento para fazer isso. Não, Leandro, eu estudo análise fundamentalista, eu estudo gestão de carteiras há muito tempo, então eu sei o que estou fazendo. Cara, você está perdendo tempo. Esse é o ponto. Eu estou querendo aqui propor uma ideia de simplificação da tua vida. Você não vai, tá, pegar uma Magazine Luiza 100% das vezes. Isso acontece uma vez a cada 10 anos. E por sorte, se você entrou na Magazine Luiza, você entrou pela euforia, você entrou pelos fundamentos. Então, se você for realmente ali, by the book, no que é os fundamentos, você vai ter que gastar muito tempo e energia para avaliar muitos papéis. Pelo contrário, se você tem ali uns 3, uns 4, você consegue ter uma ideia muito boa daquilo que você está fazendo. Você consegue ter uma clareza de pensamento muito grande e ter uma probabilidade maior de escolher boas empresas com uma gestão saudável do seu tempo, com uma gestão saudável da sua energia. Esse é o ponto, pessoal. Então, na verdade, se você, simplesmente, e isso eu conversei com vocês no vídeo que eu falo sobre, né, o fundamento dos ETFs, se você ali pegar uns 2, 3 ETFs, tá, que são de bons segmentos da economia, você não vai me comprar, né, obviamente, IBOV, você não vai me comprar, obviamente, Nikkei. Você vai pegar um Nasdaq, você vai pegar algum outro instrumento um pouco mais sofisticado que te permita ter um acesso a um mercado global, dolarizado, de uma maneira muito mais inteligente. Se você faz isso, você já vai desbancar, se eu não, né, tiver aqui sendo ainda simpático 95% de todos os fundos em carteira de investimento que tem aí no mercado. Se você, simplesmente, chegar a seguir esses índices, certo? Se, simplesmente, você seguir esses bons ETFs, e lá no vídeo de ETF, eu falo isso. E qual que é o seu trabalho? O seu trabalho é ganhar dinheiro. Você tem que focalizar todas as suas energias e o seu tempo pra ganhar dinheiro pra alimentar a carteira de longo prazo. Você não tem que ficar fazendo gestão de portfólio. Você é pessoa física. Você não tem que ficar fazendo gestão de portfólio, cara. Vocês entram nesse desperdício, nessa distração, nesse desperdício de tempo porque, sei lá, acha chique. E eu falo isso porque eu já achei chique. Já achei legal falar, não, eu tenho aqui, né, sou uma pessoa física que estudei finanças pessoais e aqui eu vou fazer a diversificação do meu portfólio. Cara, você tá perdendo o seu tempo. Esse é o ponto. Você tá perdendo o seu tempo a fazer isso. E a hora que você entender que, na verdade, o tempo é o seu bem mais precioso, a ficha vai cair assim, ó. Você vai falar, putz. E aí que tá? Talvez você não pegue isso assistindo esse vídeo pela primeira vez. Você vai achar aqui que eu tô falando bobagem. Mas é claro que você vai achar que eu tô falando bobagem. Esse negócio tá tão martelado na cabeça das pessoas, nessa, né, no fantástico mundo do trader ou do investidor de varejo, que qualquer coisa que vá contra isso, você fala, aquele cara lá, ó, tem um canal lá no YouTube e tá falando bobagem. Aquele YouTuber lá tá falando bobagem. A hora que você entender o valor do teu tempo, você vai mudar completamente de ideia sobre isso. Primeiro ponto, tá? Então, assim, isso deveria ser argumento mais do que suficiente pra que, se eventualmente você é desses, e ainda tem, né, o pessoal que mistura fundo imobiliário, título público, ação, aí você tem um rendimentinho aqui, ó. Igual, né, o rendimentinho da poupança. Porque você espalhou e só tá perdendo o seu tempo. Então, lembra que eu sempre falo, o seu foco principal tem que ser em trabalhar e em ganhar dinheiro. Você não é gestor de portfólio de um grande fundo de investimento. Você não tem que se preocupar em fazer gestão de carteira. Você não tem que se preocupar desse nível em diversificação. Você tem que ganhar dinheiro, ter foco de longo prazo, fazer aporte recorrente por 15, 20, 25 anos da tua vida. E é isso só o que o pessoal física precisa. Só pra qualquer ponto, esse tipo de argumento, né, tira aquela doce ilusão e aquele romantismo que foi criado acerca do que você pode fazer enquanto investidor e pessoa física. Mas é, é uma puta bobagem. Se isso não te convence, né, porque você é um cara mais pragmático, gosta de número, tem toda a parte dos custos operacionais e tem toda a parte do imposto que você vai pagar. Porque além de diversificar, tem gente que ainda vai me fazer rotação de carteira. Vai fazer rebalanceamento de carteira. Eu não sei onde vocês estão com a cabeça de não parar pra pensar que isso é um puta desperdício de tempo. Parte 2, sem contar que é um desperdício de dinheiro. Seja do ponto de renda, de otimização daquilo que você vai pagar em relação a renda, imposto de renda de um modo geral. E seja de custos operacionais de uma maneira mais completa, que vai desde corretagem, emolumentos e todas as outras coisas. Então quando você põe no papel o seu tempo, que é o teu bem mais precioso, e ele jamais volta, então ao invés de ficar se concentrando pra ganhar mais dinheiro, você tá concentrando qual que é o papel que você tem que pôr na sua carteira de 20 ativos, você ainda coloca os custos operacionais nessa equação, você vai ver que quem diversifica se estrumbica. E ainda falo 3, 4 papéis pra ser simpático. Na verdade tinha que ser 2, 3, quando muito. Quando muito. Então presta atenção pessoal. Vamos começar a tirar essa fantástica romantização que existe acerca do investimento pra pessoa física, acerca daquilo que você tem que fazer pra poder ter um portfólio ótimo, porque você tem que ganhar dinheiro e colocar o dinheiro lá nas ações pro longo prazo. E se você fizer isso, você já vai estar à frente da maioria dos participantes do mercado. E se você ainda pegar bons ETFs, você vai estar na frente de 95% deles. Se você pegar esses mesmos princípios de custo operacional e tempo e energia, acrescentando aí, dividindo em 3, você pode trazer essa ideia da diversificação da sua carteira pro mundo do trading. E aí, o pessoal fica espantado porque eles falam assim, poxa Leandro, você só opera o GBPUSD, opera o Forex, é só a Libre, Sterling e Dollar? Só. Só. Você tá maluco ficar aqui na tela olhando 10, 20 papéis pra procurar oportunidade de entrada de trading? Mesmo que você automatize, mesmo que você faça quant, é um puta desperdício de tempo. Agora, eu tenho 100% da minha energia e tempo dedicado ao euro, né, ao perdão, a Libra, dólar, certo? E tudo que acontece ali, eu conheço de uma maneira muito intuitiva já, porque faz um tempo que eu tô. Agora, imagina que, eventualmente, se tiver algum cenário ruim, eu sei, né, com mais precisão quando eu entro, quando eu saio, comprado ou vendido, quando eu mantenho a posição ou não, fora o fato de que é um modelo que me diz todas essas coisas, mas eu consigo trabalhar muito bem ele. Então, transpõe aquela história pro universo do trading e veja que, com certeza, mas assim, eu te garanto que vai melhorar demais a sua qualidade, seja no investimento longo prazo, seja nos investimentos que você faz de curto prazo com o trading, de uma maneira assim que você não viu antes ainda, porque não te foi ensinado desta forma. Beleza, pessoal? Espero que isso traga, né, uma clareza aí pra vocês. É uma coisa assim que se você for pensar, óbvio, né, então vamos seguir, vamos tirar certas lendas, vamos desconstruir certos componentes que simplesmente só fazem você perder o seu tempo. Um grande abraço, pessoal, a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau!